Olá amadinho dando uma passadinha para deixar a minha dica deste momento como eu não fiz sujanta né estou preparando aquele escondidinho feito com a massa de mandioca eu já havia deixado a minha massa congelada a minha mandioca cozida e eu temperei bem temperadinho com meu tempero a gosto cozinhei a mandioca né exprimi ela ela ficou essa massa eu temperei ela com todos os temperos cebolinha verde tempero a gosto cebola de cabeça pimentinha verde e um ovo e amassei até ela ficar nesse ponto tá bom agora eu vou levar ela na vasilha na minha assadeira e vou recheiar eu quero mostrar o que eu estou preparando de recheio eu tenho para o recheio uma porção de salsicha picadinha e tenho aqui uma calabresa uma porção de bacon e eu tenho aqui um tomate picado uma porção de pimentão amarelo uma porção de pimentão vermelho estão picadinho congelado porque eu guardo sim tá bom uma porção uma porção de cebola de cabeça também como eu vou fazer vou pegar o meu bacon levar na panela para dar uma dourada e assim que estiver dourado eu vou acrescentar a linguiça calabresa vou fazer isso e volto mostrando amadinhos eu dourei o meu bacon desta forma eu vou estar agora colocando a calabresa aqui para dar uma douradinha junto eu não vou acrescentar mais nenhum óleo só vou utilizar apenas essa gordurinha que soltou do bacon vou colocar a calabresa agora que para dar uma leve dourada também como eu falei a calabresa é só uma leve dourada não pode ficar dura eu vou estar desligando o fogo e vou tirar ela toda daqui amadinhos tirei todo o bacon com a calabresa deixei só a gordurinha que saiu do bacon e calabresa vou colocar todos os meus ingredientes um tomate uma porção do pimentão a porção do pimentão amarelo pimentão vermelho pimentão amarelo e a cebolinha eu vou colocar tudo aqui para dar uma refogada eu vou desligar de fogo porque está muito quente vou deixar dar uma refogada e vou estar despejando a salsicha ai amadinhos ficou pronto o meu refogadinho de tomate com pimentões eu não deixei cozinhar totalmente só dar uma refogada para ficar este suculento assim estarei desligando afinal não estarei desligando eu estou esquecendo que eu tenho que pôr a salsicha gente perdão aí eu coloquei a salsicha que era o que eu estava esquecendo a idade vai chegando vai mudando os parafusos de lugar eu coloquei uma pitadinha de sal no molho de pimentão com tomate às vezes você pensar eu não vi ela põe sal por bem pouquinho por causa que a calabresa o bacon a salsicha já tem o suficiente de sal então é essa fervurinha leve aqui que a gente deixa dar para não secar o caldo né não secar esse caldo foi gerado do próprio pimentão e do tomate tá bom e ele está pronto vou deixar só dar mais uma feira o vôrinha porque esse aqui é o recheio do meu escondidinho de mandioca eu vou estar montando a minha massa e volto mostrando para vocês como eu preparei eu estendi a minha camada de massa assim sobre o refratário e agora vou estar despejando totalmente o meu recheio de salsicha aqui tá bom e volto mostrando como ficou ficou assim depois de colocado né o recheio de salsicha de molho preparado agora eu vou colocar aqui por cima salpicar um pouco da calabresa com o bacon tendo colocado né o recheio de salsicha eu salpiquei um pouquinho de orégano e coloquei a calabresa com o bacon agora eu vou estar colocando a outra camada de massa por cima amadinhos a minha massa coberta ficou assim eu tive que dar mais uma molicidinha nela porque é bem pouco não ia dar para fazer cobertura de tudo não tem importância da molicidinha nela com água por causa que é um purê de mandioca tá bom essa massa é o tipo um purê mesmo então agora eu deixei um pouquinho de calabresa e bacon para me fazer decoração vou fazer isso tendo montado eu salpiquei assim com orégano um pouquinho bem leve para não ficar muito forte e espalhei porçãozinhas de calabresa e bacon assim por cima para dar o acabamento lembrando que o que manda no sabor aqui é escondidinho de bacon com calabresa a salsicha com molho é parte do recheio você pode estar substituindo a salsicha por frango pelo recheio que você quiser tá bom essa é mais uma dica da ireni tendo feito isso eu vou levar no forno eu vou levar o meu no microondas pelo menos pelos oito minutos para cozinhar o ovo porque o ovo a massa é amolecida com um ovo eu pus um ovo nela tá quando eu fiz a primeira massa ela estava com um ovo tá bom eu vou estar levando no microondas e volto mostrando como ficou amadinhas tendo levado no forno por oito minutos ficou assim meu escondidinho de mandioca ou macaxeira para que não para que viesse cozinhar abafadinho e também não ficar espirrando tá é esse processo uma delícia super simples prático para fazer escondidinho de mandioca ou macaxeira como você pronuncia aí tá bom agora é a hora de eu dar um cortezinho nela para ver como está tá bom então né chegou a melhor hora que é a hora de saborear o escondidinho de macaxeira e veja aí ó e com a mão e não é muito fácil tá ficando uma sombra porque tá à noite tá gente e é isso aí o escondidinho de macaxeira macaxeira mandioca bom é isso aí super maravilhoso essa é mais uma dica uma dica simples mas boa tá bom e até o próximo vídeo um forte abraço tchau tchau